Uma avaliação internacional que compara o desempenho de estudantes em todo o mundo mostra que a educação no Brasil continua nas últimas posições do ranking mundial. Entre os 65 países analisados, o Brasil ocupa a posição de número 53. 20 mil estudantes brasileiros fizeram as provas do PISA. Os alunos que tiveram o melhor resultado foram os do Distrito Federal, seguidos dos alunos de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais. O pior desempenho foi em Alagoas. No resultado geral, as meninas se saíram melhor do que os meninos. Elas se destacaram principalmente nas provas de leitura. Dos 65 países que fizeram o exame, dos 10 melhores, 6 são países asiáticos. O primeiríssimo lugar foi da China, seguido de Hong Kong, Finlândia, Singapura, Coreia e Japão. O Brasil ficou em 53º lugar. Aqui na América Latina, perdeu para o México, Uruguai e Chile. E, Leitão, que número horroroso. É horroroso. O Brasil está há anos, entre 52 e 53, 52 e 53, esse ranking. Então, o Brasil, mesmo melhorando muito em relação a ele mesmo, ele está tão atrasado, tão atrasado, tão atrasado, que ele não consegue passar a outros países, ficar tão atrás do México, assim, que o México é um país parecido com o Brasil, porque o Chile e o Uruguai sempre foram destaques na América Latina, né? Em escolaridade, investimento em educação. Mas o México, não. É um país para o qual a gente não tem razão nenhuma de perder. Quer dizer, o Brasil está muito atrasado na educação. E com esse ranking da educação brasileira, a gente não vai ser a potência que a gente sonha ser. Não tem jeito. Hoje, esse é o maior desafio econômico, Ana Luísa. Não é um desafio social ou na educação. É um desafio econômico. A gente tem que avançar nisso aí. E o que pesa mais nesse resultado, Miriam? Olha, eu acho que é tudo. É tanto o erro que o Brasil já cometeu, aquilo que a estudante estava dizendo, né? Falta interesse dos alunos, falta interesse dos professores. Mas, assim, o interesse do aluno tem que ser despertado pelo professor. E aí, é o país colocar como prioridade. Quer dizer, essa é uma tarefa de todos nós. Se essa é uma tarefa, é o nosso grande desafio do século XXI, ou a gente avança nisso aí, ou a gente perde o projeto de país.